Questão 7 aí, bastante enxuta, curtinha, mas pode ser que te pegue de surpresa aí numa prova. E aí ele pergunta o seguinte, é uma pergunta direta, qual a guia do Word 2010 é utilizada para iniciar a mala direta? Então, primeira coisa, o que é a guia? Se você não souber, se você já está perdido, você vai precisar chutar, mas você viu nossas aulas, a gente viu guia por guia lá em cima que tem no Word, tem lá página inicial, tem o inserir, tem design, tem layout da página, então tem várias guias ali, e aí em alguma delas é onde está a ferramenta da mala direta. Aqui é bem fácil no seguinte sentido, se você compreendeu que é mala direta, você já vai saber que a opção correta é correspondência. Então, é a parte do Word que é direcionada só para isso, ele não faz só mala direta como diversas outras ferramentas nessa guia. Do contrário, a gente teria que dar uma olhada aqui, que layout de página não seria, porque no layout de página a gente configura tudo que tem a ver com a impressão, tamanho da página, margens, enfim, diversas coisas, quebra de página, então tem a ver justamente com a página que a gente está trabalhando na sua versão impressa. O inserir também não, porque não tem como a gente inserir uma mala direta, né? Mala direta não é algo que a gente insere, então é fácil compreender que tudo que dá para inserir está na guia Inserir no Word. E, por fim, a revisão também não, porque a revisão trata de diversas outras coisas, como, por exemplo, correção gramatical, né? E a gente viu gerenciamento de comentários, enfim, diversas outras ferramentas que não têm nada a ver com mala direta. Então, a opção correta aí é a correspondência batida aí, tranquilo.